Oi pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Não estranha, não assusta, cara, essa touca ridícula que você tá vendo aí. Olha só, eu vim fazer esse vídeo aqui pra você, porque tem gente perguntando, Isaías, como que eu faço pra me vender o meu desenho, Isaías? Como que eu faço? As pessoas perguntam direto pra mim no meu canal do YouTube. Se você não conhece o meu canal, pesquisa aí, desenhista de retrato em São Paulo, no Google aí, que você vai me encontrar. Eu tô achando, caçando um lugar pra não ficar aqui, eu só ligo a câmera antes de arrumar o lugar. Eu vou arrumar um lugar bem legal aqui, eu vou ficar aqui, tô numa pracinha bem legal. Tô usando essa touca, porque eu tô com a sinusite aqui meio atacada, não sei se tá dando pra ver direito aí, essa cara ridícula. Mas enfim, o importante é a sacada que eu vou dar pra você aqui. Olha só, você que quer vender, de repente você é desenhista, você trabalha com, se for no meu caso, né? Eu trabalho com encomendas de retrato, eu pego a foto das pessoas e desenho elas, tá bom? O que acontece? Pra você vender, qualquer produto ou serviço pra você vender, você precisa primeiro. Conhecer, aqui no marketing, geralmente a gente chama de persona, né? Que é a pessoa que pode ser um futuro cliente seu, tá? Você precisa primeiro conhecer essa pessoa, tá? Essa pessoa ela pode estar em qualquer lugar, de repente pode ser um vizinho seu, pode ser um amigo, essa pessoa ela pode estar em qualquer lugar, a diferença é que você não sabe, você não sabe onde tá essa pessoa. Mas é por isso que tem a internet, né? Graças a Deus tem, existe a internet que facilita pra gente muita coisa. Eu vou estar falando pra você mais adiante. Beleza, mas como será o público de pessoas que trabalham com desenhos? Mas quem será a pessoa que vai comprar de mim, Zéias? Beleza, existe o primeiro público, que é o público que pode comprar de você agora, ou pode comprar daqui um ano, daqui dois anos, uma pessoa que não tem muita pressa, não tem muita emergência, né? Não tem, dizer assim, muitas dores, né? Vamos dizer assim, no marketing chamamos de dores. A pessoa que tem uma urgência, né? E existe aquela que realmente precisa de comprar de você pra ontem. Uma pessoa que precisa urgente, né? Que eu até fiz um vídeo aí falando de uma pessoa aqui do Líbano, né? Uma pessoa do Líbano, fiz até um vídeo lá no canal, que tava aqui pro São Paulo, tá? E precisou de comprar de mim urgente, tive que fazer o desenho de um dia pro outro. Fiquei à noite acordado pra fazer esse desenho. Mas eu vou falar pra você aqui qual seria esses perfis mais urgentes. Nesse caso, dessa mulher que eu dei como exemplo, dessa pessoa que eu dei como exemplo, que é do Líbano, foi essa pessoa que perdeu, uma pessoa morreu, uma pessoa muito importante lá da família dela morreu, e ela precisava de fazer esse quadro e tal. Ela explicou lá os mil motivos lá que precisava de fazer esse quadro. Então, isso é um tipo de perfil, de persona, vamos dizer assim, mais urgente, né? Tem esse de desenhar um adquirido, porque tem uma data tal, que vai ter que celebrar alguma coisa. Então, tem uma data ali, tá? Então, essa pessoa precisa de um desenho pra tal dia, né? Isso encaixa também em dia dos namorados, dia das mães. Deixa eu ver essas datas que são bem urgentes ali. Se você estiver no período, né? Pessoas também que vai completar ano, de repente a pessoa vai completar ano daqui um mês, ou daqui uma semana, ou a pessoa vai se casar, né? Pessoas que estão noivo, noiva, né? Vai se casar daqui um mês, daqui dois meses. Todos esses que eu estou falando aqui são públicos, urgente, mas urgente. Cara, não sei nem como é que está a minha cara aqui. Deixa eu ver como é que está a minha cara aqui. Meu Deus, você está me vendo aí. Então, esses são os perfis... Ai, meu Deus, acho que está bom aqui. Então, esses são os perfis urgentes, né? As persona, né? Urgente. Essas pessoas precisam de um desenhista, né? E tem outros motivos também, além de querido. Deixa eu ver o que mais. Festa de debutantes. Tem vários outros... Algum outro tipo de eventos. Outro também. Eventos. Boa. Eventos. Pessoas que trabalham com eventos. Geralmente contratam desenhistas. Até no vídeo passado, não sei se você assistiu, falei. Da pessoa que entrou em contato comigo. Para poder trabalhar com eventos, né? Eventos geralmente são as noites, né? Depois das 10 horas, ou 9 horas da noite. Você... Se você tiver um desenhista que consegue fazer aqueles desenhos rápidos, né? Porque o desenho realista... Tem pessoas que só fazem aquele desenho bem pesado. Aquele desenho com muito detalhe, né? E tem aquele desenhista que... Que ele tem uma... Ele domina mais uma... Algo mais rápido. Tá? Então, esse tipo de... De desenhista que consegue desenhar rápido. Eu sou meu irmão que faz isso. Ele desenha muito rápido. Então, você consegue fazer aí, sei lá. 20 desenhos em uma noite. 30 desenhos em uma noite, né? Aqueles desenhos mais... Pode ser caricatura, tá? Ou desenhos mais traços. Geralmente, quem tem essa habilidade... Costuma a fazer desenhos aí em eventos. Então, é uma dor também. É um cliente urgente. Que ele trabalha com eventos. Ele precisa de um desenhista que vai fazer ali... Sei lá. O evento que vai começar segunda-feira. Você precisa... Né? É uma urgência. Então, esses são os tipos de públicos. De persona. Que... É... Precisa de um desenhista urgente. Então, eu já falei pra vocês. Já dei uma sacada aí de várias coisas que você pode fazer aí. Beleza. Mas como que eu posso encontrar? Como que eu vou encontrar essa pessoa? Como eu vou saber aonde essa pessoa está? É... Aí é onde entra... A... O Facebook. Né? Esse aqui mesmo, o Instagram. Tá? Aonde entra aí o anúncio. Anúncio pago. Beleza? Isso é onde você vai. É... Claro que você precisa entender um pouquinho de anúncio. Mas é muito fácil. Você precisa ir no... No YouTube aí. Como impulsionar um anúncio no Facebook. Como eu escolhi um público. Tá? Aí você coloca essas... Essas... Essas perfis que eu falei aqui. Eventos. Casamento. Tá? Eu até fiz um anúncio aí. Não sei se você viu. Se você me segue aí. Você viu aí o anúncio onde eu estou segurando. Uma foto grande de uma noiva. Então, eu peguei bastante encomenda ali de pessoas. É porque eu fiz aquele anúncio. Eu direcionei pra... Né? Pra futuros noivos. Pessoas que vão... É... Vão se casar. Né? Pessoas que vão participar de algum... De algum evento. Coisa e tal. Então, eu fiz esse... Esse anúncio aí. Beleza? Se você me segue. Você curte aí os meus vídeos. O meu... O meu material. Você provavelmente viu. Apareceu no seu feed aí. Esse anúncio. Tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje. Pra você encontrar o seu público. É muito fácil. É só você impulsionar aí. Fazer anúncio no... No... No Facebook. Pode ser direcionado pra o Instagram. Ou... Ou... Para o próprio Facebook. Ou pode usar os dois, tá? Facebook e Instagram. Você pode estar usando aí pra você fazer os seus anúncios. Então, essa é uma forma de você vender os seus desenhos. Uma forma urgente, tá? Outro vídeo eu posso falar de... Ou nesse vídeo mesmo. Ainda tem minutos ainda, né? Aqui no... No GTV. Acho que até 10 minutos. Tô vendo aqui que tá ali 7 minutos. Vou falar rápido aqui do público que você pode atrair. Sem ser um público urgente. Pode ser aquele que... De repente viu lá o seu desenho, né? E achou legal, achou bonito. Quem são essas pessoas? Sei lá. De idade aí de... 25 a 30, 35 anos. Pode ser uma idade legal. Pessoas que querem dar um presente pra sua namorada. Ou que querem presente a sua esposa, né? Ou quer desenhar o seu filho. Geralmente as mães. Desenham muito aí os seus filhos. Olha só. Tudo isso tem como você fazer no anúncio aí no Facebook, tá? Pessoas que... Que tem filhos aí de 8 anos. Filho de 5 anos. Filho de poucos meses. Então tudo isso tem como você fazer aí na internet. Aí através do Facebook. Pessoas vaidosas também. Pessoas que... Tem vários perfis. Pessoas que tem probabilidade de contratar você, tá? Pessoas que se amam. Pessoas que se gostam. As pessoas que postam hashtag... Cheguei, sabe? Hashtag família. Pessoas que são bem apegadas à família. Né? Pessoas apaixonadas. Hashtag love. Hashtag meu amor. Então esse tipo de público aí. Você consegue aí... Com encomendas. Tá bom? Porque são as pessoas aí... Que tem probabilidade de comprar de você. Espero ter te ajudado, desenhista. Para de desespero. Beleza? E vamos vender desenhos. Vamos ganhar dinheiro. Beleza? Então segue nós aí. Curte. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!